O uso então da técnica do ferro de soldar para fazer falhas na confecção dos emirite. Você vai fazendo a sequência normalmente, aqui eu vou interromper para ser mais rápido, e ao envolto da falha você para o trabalho, mas sempre seguindo a verticalidade que é o padrão escolhido para este kit. Você poderia fazer com o ferro formas de formatos diferentes, para fazer por exemplo um wafer ou quadrados, eu fiz o vertical para ser mais fácil, muito importante não fazer errado, muito importante seguir a sequência. Para você não se perder, o ideal realmente é fazer a sequência completa. Eu estou fazendo aqui apenas para mostrar a falha da pasta magnética.